Um motorista de aplicativo, um senhor já de idade, que passou o maior perrengue, o maior sufoco na mão desses criminosos. Mas para falar mais sobre esse assunto, o tenente é ao meu lado aqui para dar detalhes. Os senhores chegaram inclusive a se aproximar desse veículo, os criminosos logo empreenderam fuga ou tentaram fugir, né tenente? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, Fred. Na data de ontem, nós recebemos informações, através do compartilhamento de informação com a companhia de policiamento de choque, que um veículo havia sido roubado com restrição de liberdade em Lusiana, né? Três indivíduos haviam roubado a vítima, colocado no porta-mala, levaram para o mato, né? Deixaram a vítima no olho, não bastasse isso, ainda espancaram. A vítima, aproveitando o momento de desatenção desses três criminosos, conseguiu fugir e avisou uma equipe de rastreamento que informou a CP Choque, que nos informou. O veículo estava transitando no município de Vianópolis, o custo está mais próximo de Goiânia, nós deslocamos até o município e durante o patrulhamento a gente avistou esse veículo e ao se aproximar para fazer a confirmação visual, o condutor acelerou e fugiu. Então, iniciou um acompanhamento, onde mais à frente eles vieram parar o veículo, adentraram um milharal e as equipes fizeram um seco, adentraram um mato e fomos recebidos por espada de arma de fogo. Agora, Tenente, chama a atenção, é porque os criminosos, eles inclusive foram violentos com essa vítima, um senhor já de idade, né? Fizeram essa vítima tirar completamente a roupa, bateram nesse senhor, tudo isso por causa do veículo. Exatamente, né? A vítima nos relatou que a todo momento, desde o primeiro momento em que eles roubaram, ele informava que ia o matar, né? E não bastasse isso, né? A gente espancara a vítima que precisou de atendimento médico. Silvia, tá aí, olha, o trabalho rápido do pessoal da Rotam, a gente parabeniza aqui toda a equipe e agradece aqui, sejam sempre muito bem-vindos os senhores aqui no Cidade Alerta. Silvia, a gente mostra aí o veículo, esse é o veículo que os policiais se aproximaram, as armas utilizadas pelos criminosos, dois deles acabaram morrendo e um terceiro fugiu, mas logo, logo vai ser encontrado. Silvia? Silvia, 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 Silvia